Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio trazer para vocês a gente colher o nosso cacho de banana, olha só o tamanho do cacho de banana, deu muita banana aqui já está até passando um pouco do ponto, a gente deixou madurar aqui já várias, olha só como que está bonita gente, assim um cacho de banana muito bonito mesmo, muito especial, foi uma das bananeiras que a gente plantou, a gente mostrou aqui no canal plantando como que a gente adubou e o resultado foi simplesmente incrível, a gente até tirou 2, 3 de banana aqui dessa penha para eu provar, que já estava madurinha, agora a gente vai tirar logo ela antes que madure completamente, porque assim o processo de madurar é muito rápido, começa a madurar 1, passa 2, 3 dias e o rétio já madura muito rápido, então a gente vai tirar logo para não madurar tudo e a gente perder esse cacho aqui todo, tá bom pessoal? A gente vai cortar aqui e já mostra para vocês os resultados no chão, espero que esse cacho não caia né, porque está com cara de ser bem pesado, vamos ver o que acontece aqui e aqui gente, terminei de tirar, aqui está o resultado, o segredo da bananeira, você não corta o cacho, você corta a bananeira a uma certa altura, de forma a fazer um ângulo, uma cova ou um dos lados dela, para ela se inclinar lentamente, você não corta até ela desabar, você vai cortando lentamente até ela começar a se inclinar, ela começa a se inclinar, o cacho vai descer, o ideal é que ela desça lentamente até o chão, você parar a meia altura, aí você vai e corta o cacho lentamente e tenta segurar em cima e tenta aliviar essa queda do cacho, aqui o cacho caiu com um pouco mais de força e por estar muito maduro, caíram algumas bananas, mas como dá para ver a maior parte do cacho ficou intacto, é um cacho realmente muito grande, muito pesado, eu estimo aqui que tem uns 20kg esse cacho aqui, realmente é muita banana, foi muito bem sucedido, esse é o vídeo de hoje pessoal, a gente queria mostrar para vocês o resultado da nossa bananeira, a gente mostrou todo o processo para vocês no canal, desde quando a gente comprou ela pela internet, ela chegou, era pequenininha, nem parecia que ela ia ficar tão grande, até como que a gente plantou, as técnicas que a gente usou de adubo, como que ela foi crescendo, é o desenvolvimento dela, e se vocês quiserem conferir, está tudo aí no canal para vocês verem, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, agradece a atenção, quem gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve também no canal, clica no sininho para receber as notificações, e a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri